É o Me Too de Arnold Schwarzenegger. O ator, antigo governador da Califórnia e campeão de culturismo, admitiu numa entrevista que nem sempre se portou bem com as mulheres. Numa altura em que o debate sobre o assédio e o comportamento dos homens face às mulheres está na ordem do dia, Schwarzenegger disse numa entrevista à Men's Health que pisou a linha várias vezes, sem especificar os detalhes e que pedia desculpa. Disse ainda que quando foi eleito governador, quis ter a certeza que nem ele nem ninguém cairia nesse erro. Por isso organizou sessões de esclarecimento. Durante a campanha, em 2003, foi alvo de várias acusações.